Música Faz um ano que o Acordo de Paz Brasil-Argentina entrou em vigor. Percebemos qual preciosa é a paz a praves do sacrifício desnecessário e do sangue de milhões de pessoas. Os atos de guerra, cruéis e desumanos não deveriam mais existir neste continente. Não seguimos o mesmo caminho do México, Venezuela, Colômbia ou Cuba. Ao contrário deles, temos uma chance. Pois eles seguiram o caminho da destruição, mas nós escolhemos o caminho da paz. Como presidente representando o Brasil. Não vou repetir os erros do governo anterior. Música Master, o ataque do Brasil foi sucesso. Presidência do Brasil, Chile, Argentina e Uruguai estão todos mortos. Música Sim, capitão. Estou aqui. Eu cuido disso. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O Brasil está começando a atacar a Argentina. End of briefing, for the brave new world. O Brasil está começando a atacar a Argentina.